Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Instituto Alain pela denúncia, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem que existe uma lei, mas que ela não necessariamente é cumprida da maneira que deveria. E esses casos, quando a gente consegue ganhar, eles são muito importantes para coar um pouco as empresas e elas entenderem que o papel delas está errado nesse processo de publicidade infantil. É um abuso, é algo ilegal. Então eu, como propagadora de alimentação saudável, eu gosto de um assunto que eu amo, eu vejo a publicidade abusiva focada nas crianças como um dos maiores oponentes que eu tenho. Então, obrigada, Instituto Alain por lutar pela saúde das nossas crianças.